Olá, estamos de volta com os Drops do Coma Bem, programa aqui da UFN TV. Eu sou o Beberto Badi, daqui a pouco a Tereza Blas vai conversar com vocês. Hoje nós temos o Drops de uma aluna, a Dayana. É interessante te explicar como que está funcionando agora, né? Nessa pandemia, todos nós estamos gravando em casa, então não é a mesma coisa que fazer o programa no estúdio, demora um pouco mais, né? Todo mundo tem, nós não temos as técnicas habituais que os técnicos da televisão têm, né? Então eu gravo da minha casa, a Tereza grava da casa dela e a aluna, a Dayana, também gravou da casa dela, por isso que demora um pouco mais, porque o nosso técnico, o editor, o Daniel Cucarteiro, tem um pouco mais de trabalho, porque quando a gente faz o programa ao vivo, é ao vivo, a gente brinca que é gravado ao vivo, a gente faz direto os 30 minutos e ele não precisa editar depois, é só colocar os créditos. Então é por isso que a gente está demorando um pouco mais para fazer esses Drops do Coma Bem, mas se liguem aí que a Tereza vai explicar o que que esta aluna faz e depois ela mesma vai dar as dicas de receita dela. Grande abraço! É isso aí, Bebeto! Que maravilha! Um aluno, além de toda a sua formação técnico-científica, ele busca o conhecimento por meio de outras capacitações, de outros saberes e consegue, através destes, buscar a sua profissionalização. E é isso que a Dayana fez, junto com todo o conhecimento, aprendido durante a sua formação, que ainda não terminou, mas logo vai terminar. Então vamos ver o que a Dayana tem para apresentar para a gente, uma alimentação adequada e saudável, baseada em plantas. Sucesso aí, Dayana! Olá! Eu sou a Dayana Arqueto, sou natural chef e fui convidada pelo programa Coma Bem, da UFN, para fazer uma receita plant-based. E a escolhida foi um hambúrguer de lentilha, que pode ser feita também com qualquer outro tipo de leguminosa. O plant-based é um estilo de vida, é uma dieta composta por vegetais e alimentos frescos e integrais. Não é consumido alimentos de origem animal, processados e ultraprocessados, ou seja, é tudo que vem da terra para o prato. Para fazer um hambúrguer de lentilha, que também pode ser feito com qualquer tipo de leguminosa que vocês tenham em casa, é super simples e vocês podem utilizar todos os temperos e ingredientes que vocês tenham. O hambúrguer é bem versátil para vocês consumirem nas refeições principais, assim como nos lanches. E aqui, então, nós vamos precisar de lentilha, açafrão, alho, cominho, páprica defumada, alho poró, beterraba, salsinha, manjericão e um pouco de aveia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto